Só agora eu tive coragem pra dizer o quanto eu vivo Eita que a galera dá valor Sem ter um amor pra mim Às vezes eu me desespero, tão sozinha e choro, choro Mas esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava Aqui na casa top, chegando Jantinho, meu irmão, vamos lá Oh, baby, agora eu preciso de a vez de dizer o quanto eu lhe quero Só agora eu tive coragem pra dizer o quanto eu vivo triste Sem ter um amor pra mim Às vezes eu me desespero, tão sozinha e choro, choro Pois esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava Maior do que eu Oh, baby Parará, preciso da vez de dizer O quanto eu lhe quero Tira a chave pra passar, galera, meu irmão, que chega Jantinho Todo domingo A gente detona a saudade original Quantas vezes pedi Pra você não me deixar Bora, clube Eu quase que fiquei louco De amor para lidar Olha, deu uma queda aí na nossa transmissão Mas a gente tá de volta, meu irmão Sem querer me escutar Vai compartilhando aí a galera que tá ligada com a gente, vai Às vezes até me humilhar Vamos a fortalecer aí Só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim E já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Bora, cação gordo Chega junto aqui, meu irmão Tem amigo Jamaica, saudade Tá morrendo de sede, meu irmão Vente de bola Olha o Gil Merengueiro por ali Quantas vezes pedi Pra você não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor para lidar Você zombava de mim Sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Oh, lembrar, fico com raiva de mim Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que vocês estão Positivos da relíquia Ele é Claudio Seus amigos então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim É, guarda a festa O orgulho talvez adiou Por um mês seu desejo De me procurar E dizer Amiga Arinete Santos Que também é Abração, meu irmão E que vem Vai ligadinha com a gente aí Obrigado Bora compartilhar Se você me quiser E comigo ficar Vamos embora minha sorrisca Se você me quiser Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei com você O Fusquinha Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou Por um mês seu desejo De me procurar E dizer com o amor que também eu senti E que veio O alegre meu viver Se você me quiser 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 DJ Michael, saudade Se você me quiser 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 Ela se enamorou de outro rapaz Fusquinha, a relíquia Assim que o ciclone atingiu nossos destinos Nenhum de nós pensou Voltar atrás De orgulho Quantos pesadinos Eu Campanho em seu noivado Traguei minha mágoa no peito sem rancor Foi o primeiro a chegar na igreja E enamorado Assisti o orgulho matar Dois sonhos de amor Boa noite Uma noite Já muito tempo depois Ela veio chorando e chorando Atirou-se em meus braços Invisse ganhando os meus beijos Invisse ao sentir meus abraços Sou eu que com fome de amor Sou eu que com fome de amor Venho te procurar Sou eu sua voz doce e meica Com prazer ouvir Sou eu que cansei de mentir E fingir e enganar Sou eu que cansei de outra boca beijar Pensando em ti Eu não quero nem saber Uma noite Uma noite Já muito tempo depois Ela veio chorando Atirou-se em meus braços Invisse ganhando os meus beijos Invisse ao sentir meus abraços Sou eu que com fome de amor Venho te procurar Sou eu sua voz doce e meica Com prazer ouvir Sou eu que cansei de mentir De fingir e enganar Sou eu que cansei de outra boca beijar Todo mundo falava Eu não queria entender Que você não me amava Acreditava em você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade O que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe Você vai amar Alguém que não queira saber de você Chega o baile Chega o baile, vai! Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber J.M.I. com saudade Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade O que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe Você vai amar Alguém que não queira saber de você Ei, guarda a festa gostoso! Só pra dar de uma balançada Nessa galera agora, meu irmão Caqueado, caqueado, caqueado Meu amigo Raimundinho Lá do antigo Estrelinha da Pedreira Meu irmão Olá Raimundinho Ele tá por aqui também Amigo Newton Por ali também Obrigado Newton Ele e sua esposa Mônica Abração especial Casal considerado por aqui, viu? Nosso amigo Alex Abreta por aqui Alô Alex Obrigado, meu irmão Abreta por aqui Música Para que esse palito é gostoso, assim vai Música Oi Música Música Segura Música Nossa amiga Norma Santos Bora Norma, bora compartilhando Amiga Giovanni Barros de Macapá Música Obrigado Música 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 Eita que a galera do valor Música Olha, sábado está de volta a matinee Tocando o baile do começo ao fim, sabadão E nesse sábado, é o Black Friday Ninguém paga a festa toda Vem-te embora DJ Nezinho do Norte Sol, nosso convidado Próximo sábado e domingo, senhor Música Onde meu bem andará, eu não me cansarei de procurar Eu não vou desistir, porque o meu amor é tão grande, meu bem E tem muito calor, eu só quero viver com a grande paixão E ter sempre, meu bem Música Música Dentro do coração Se prepara, meu irmão Música Onde meu bem andará Para a Priscila Eu não me cansarei de procurar Alô, Deusa A Deusa Manzana por ali também Vão pra galera comigo Eu não me cansarei de procurar Que a todos a vontade De todos a vontade, viu Música Onde meu bem andará Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará Onde meu bem andará Eu não vou desistir, porque o meu amor é tão grande, meu bem Que tem muito calor Eu só quero viver com a grande paixão E ter sempre, meu bem, dentro do coração Só no caqueado Onde meu bem andará Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará Eu não me cansarei de procurar Quando é que o negócio vai começar a esquentar, meu irmão Vem te embora pra casa top Amiga Lídia Amiga Lídia E dançar com você Venha Sentir o calor Do meu corpo No seu corpo arremesso Fora que eu gosto de tocar o baile Vai Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem Venha Venha Me dê o prazer Quero lhe abraçar e dançar com você Venha Sentir o calor Do meu corpo No seu corpo arremesso Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem Venha Me dê o prazer Quero lhe abraçar e dançar com você Venha Amiga Kátia Aleixo Alô Kátia Obrigado Kátia Meu corpo Lama Santos Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem As meninas do Jarderlândia por aqui também Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem Acho que tá mais um pouquinho agora, bora É agora que o salto vai voar, meu irmão Vem embora, vem pro clube Vem embora, vem pro clube Bora pra cima downtown Come on, vem pro clube a chão do Jarderlândia por aqui também, vai pra dentro do Jarderlândia por aqui também, vai pra você ir a tomar o sol e vai a dar o que eu irei por aqui com você Olha, a gente vai programar um concurso de merengue pra galera Valendo dinheiro, meu irmão, dinheiro Te prepara que a gente tá organizando aí Esse concurso pra galera Segundo Ega, meu amigo, ega já puxou logo o mil aqui, meu irmão Calma, a gente vai programar Não esquenta, não esquenta a águia Bora que o águia chegou, meu irmão Quero ver, quero ver, vai Aô, 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 bolo bebê Aô, 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 bolo bebê DJ Maia com saudade, considerado aqui Sábado ninguém paga, hein Black Friday Sábado Ninguém vai pagar ingresso Márcio de Castanhal O Américo DJ Maico E o nosso convidado especial Guilhermezinho do Norte Sul Onde tá o irmão dele aqui, o Juninho Vai Masi, bon dieu Bom dia, Messias Eu adoro bem 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 Bora, Michael! A gente pede encarecidamente As pessoas e os amigos que estão curtindo o clube Que é expressamente proibido colocar mesas na área onde o pessoal tá dançando, tá, gente? Então a gente agradece a compreensão Vamos organizar e tirar a mesa do salão Que o salão é exclusivo pra quem quer dançar, por favor A gente agradece a vocês Bora pra cima, Michael! Que não vem, 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 que não vem Bora, garçom, chega junto aqui, garçom Dá um balão na frente da relíquia Música Alô, DJ Júnior DJ Júnior Tá de mosqueta Música 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 Gente Vamos lá Sábado tem A nossa matineira Black Friday Ninguém paga ingresso a festa toda E vocês são nossos convidados, tá bom? Vamos lá então continuar A nossa aula por aqui Pra dançar agarradinho com essa galera Se a cara do Jamaica Eu sinto que você Está querendo me dizer Que vai me abandonar E apesar de toda essa dor que estou sentindo Não posso impedir Se você quer a liberdade E o direito de viver A sua vida Vamos lá Não me importo, tudo bem Seja feliz com outro alguém Minha querida Só espero que você De vez em quando me escreva Algumas linhas Falando de você Me procura Me procura Só em caso de emergência Me procura